Música Música Tem gente briga, não consegue mais se entender Bate a noite e eu dizendo que vai me esquecer Na noite chega a lua traz lembrança de você Saudade até me diz então que não vem me ver Se tu soubesse que eu tô um pensante inteiro Se tu soubesse que eu posso tudo pra não te perder No meu par com as fotos que eu gosto de você Vontade de bater na tua porta e dizer você me faz feliz demais O tempo parece parar quando a gente tá junto Viver sem ti, não quero mais Um dia vai entender que você pra mim é tudo Você me faz feliz demais O tempo parece parar quando a gente tá junto Viver sem ti, não quero mais Um dia vai entender que você pra mim é tudo E a energia que tu passa me faz crer Que nessa vida tudo pode acontecer Só acreditar não basta saber Tem que correr atrás, tem que fazer valer Por isso eu digo amiga quando o sol nascer Eu vou pra morro de São Paulo e você vai ver O que você quiser, não precisa dizer É só deixar fluir e de amanhecer Eu vou cantar e você vai me entender Eu vou supar e já vou quando o sol nascer O que você quiser, não precisa dizer É só deixar fluir e de amanhecer Tudo bom Vamos lá.